E precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E anuncia um churrasco em alto mar A mulher anda de copo na mão, biquíni, fio dental Passa no pó, faz sua rede social Ela tem pose de patrão, ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dor Mas o tolo da lã é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da ser Junto com as amigos, o coroa nunca aparece O dono da lã é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da ser Junto com as amigos, o coroa nunca aparece E cabeça branca, esse cara é bom Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrasco em alto mar A mulher anda de copo na mão, biquíni, fio dental Tirando foto na sua rede social Cheia de pose de patrão, ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dor O tolo da lã é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da ser Junto com as amigos, o coroa nunca aparece O dono da lã é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da ser Junto com as amigos, o coroa nunca aparece Cabeça branca Valeu!